Agora, estavam falando da Amazônia, narcotráfico, eu queria que o senhor falasse sobre a recepção que foi dada ao ditador Nicolás Maduro. Quase que com o tapete vermelho, chegou um dia antes, os presidentes da América do Sul reclamaram do tratamento que foi dado, e ainda o presidente fala que o que acontece na Venezuela é uma narrativa, deixando o povo brasileiro, inclusive de partidos de esquerda, estarrecidos com essa fala. O que aconteceu na sua opinião? Esse Lula analógico perdeu a noção do mundo que nós vivemos hoje? Como é, Rô, analógico? É, porque ele fala uma coisa num país, depois ele vai em outro, fala, e aí cinco minutos depois as mídias estão repercutindo, né? Não se pode mais falar como antigamente, que eu vi muitas vezes o Lula falando em discurso. Aí eu ia lá e falava que tinha 50 milhões de crianças passando fome. Ninguém escutava, só escutava aquele grupo que estava ali. Hoje não. Hoje nós estamos no mundo digital. E ele é analógico. Será que foi esse o erro que ele está cometendo? Deputada, as relações de Estado não são relações ideológicas. Se fossem relações ideológicas, nós não teríamos parceria com a China, por exemplo. Que é o nosso maior parceiro econômico, comercial, tecnológico, é com quem nós fabricamos satélites, inclusive. E é um país dirigido pelo maior partido comunista do mundo, tá certo? Com as suas regras, com os seus métodos. Nós não nos relacionamos, enquanto Estado, com o Partido Comunista Chinês. Isso aí é a relação dos partidos. E, aliás, acho que todos eles no Brasil se relacionam com o Partido Comunista Chinês. Nós nos relacionamos com o Estado Chinês. Com os Estados Unidos, da mesma forma. Aqui é que houve a opção de se relacionar com partidos na América. Uma parte escolhe uma relação privilegiada com o Partido Republicano, outra parte com o Partido Democrata. O Brasil não pode fazer essa escolha. Os Estados Unidos serão governados por esses dois partidos ainda por muito tempo. Nossas relações não podem depender da boa vontade de democrata e republicano. Nós temos que ter boas relações com os Estados Unidos, que é o nosso vizinho mais importante de hemisfério. E com a Venezuela, do mesmo jeito. Quem escolhe o governo da Venezuela é o venezuelano. Nós temos 2.200 quilômetros de uma fronteira problemática com a Venezuela. Mas, ministro, ninguém está falando de relações comerciais. Nós estamos falando de ideologia, realmente. Porque ele disse que, isso foi uma fala dele, abre aspas, o que acontece na Venezuela, o que o povo pensa da Venezuela... Ela está se referindo à frase, exatamente. É uma narrativa, ele usou. Que lá não teria repressão, a ditadura é só... Tanto que levantou a discordância de diversos partidos, diversas pessoas de esquerda. Eu vi, eu acompanhei a contestação, isso virou uma guerra nas redes sociais. Em primeiro lugar, ele deveria convidar o presidente Maduro para participar da reunião dos presidentes da América do Sul? Claro que deveria. Um dia antes, não. Mas como é que ele vai fazer uma reunião com todos os representantes e não convidar o Maduro? Mas estendeu o tapete vermelho, prazer. Mas espera um pouquinho, essa imprensa já tem programas de debate. Olha, eu sou deputada, mas sou jornalista também, né? Minha minha, meu sangue velho.